Os novos smartphones Poco X6 e Poco X6 Pro são os mais recentes objetos de desejo e interesse dos usuários brasileiros, que se mantêm fiéis a Xiaomi, mesmo com a dela eletrônicos complicando um pouco a imagem da marca por aqui. Ambos são muito similares e, de um modo geral, oferecem as mesmas qualidades. Logo, podemos analisar os dispositivos de forma conjunta, registrando as singularidades de cada modelo de forma pontual. Nesse vídeo eu vou apresentar os 5 motivos para você comprar o Poco X6 ou o Poco X6 Pro, com ênfase nos detalhes mais relevantes de cada modelo ou de cada dispositivo, pois dessa forma você pode destacar as principais qualidades individuais e também os pontos positivos de forma conjunta. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver por aqui, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que estão pensando em comprar um desses smartphones e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. O primeiro motivo para você investir o seu dinheiro ou no Poco X6 ou no Poco X6 Pro, está na RAM e no armazenamento mais rápidos em pelo menos um dos dois modelos. O Poco X6 Pro pode receber até 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, da mesma forma que o modelo padrão. A grande diferença dele para o Poco X6 normal é que a versão Pro é mais adequada para os usuários que desejam um pouco mais de performance no dispositivo e aqui eu estou falando de performance para as tarefas mais pesadas, como por exemplo, os jogos e até mesmo uma eventual edição de vídeo no smartphone, já que muitas pessoas estão fazendo isso, seja na produção de conteúdo ou seja para criação de conteúdos mais mais casuais. O modelo Pro conta com o padrão de RAM LPDDR5X, além de trabalhar com o armazenamento do padrão UFS 4.0. Ou seja, se você deseja ou necessita de uma performance maior para essas tarefas mais exigentes, e aqui eu estou falando com você gamer que está assistindo esse vídeo, ou uma maior fluidez do sistema operacional, esse modelo é o mais adequado. Sem falar que o desempenho do dispositivo é otimizado pela tecnologia Wild Bust 2.0 da própria Xiaomi. De qualquer forma, os dois modelos entregam um ótimo desempenho para as tarefas cotidianas, mas o modelo Pro tende a ir melhor por conta desses reforços na RAM e no armazenamento que entrega uma melhor performance porque são mais rápidos. Segundo motivo para você investir dinheiro no Poco X6 Pro está no acabamento em couro vegano desta versão. Mais uma vez eu reforço que eu entendo perfeitamente as pessoas que acreditam fielmente que a presença do couro vegano na parte traseira do smartphone é muito mais uma questão estética do que algo realmente útil para o dispositivo. Por outro lado, o couro vegano oferece o melhor agarre para o usuário, além de entregar um acabamento mais premium para o Poco X6 Pro. E aqui alguns usuários vão saber apreciar o material de alta qualidade para o acabamento do telefone. E sinceramente, gosto não se discute principalmente na estética do dispositivo. O couro vegano é uma tendência de mercado. Todos os fabricantes estão utilizando esse material nos seus modelos mais premium e eles não só entregam a beleza, mas também o conforto na hora de utilizar o dispositivo. Além disso, o couro vegano, que nada mais é do que um plástico modificado, oferece um melhor agarre, algo que pode ser útil inclusive para a segurança do dispositivo para aquelas pessoas que transpiram mais nas mãos. Então, para aqueles que entendem que é só frescura estética, temos sim utilidade no couro vegano e eu recomendo que você repense a decisão em rejeitar esse acabamento. Se bem que você é livre para escolher o que você quiser. Quem sou eu para dizer o que você deve gostar ou não? Mas fica a dica, né? Olha mais para outros lados, tenta rever conceitos. Isso é sinal de evolução na vida, meu amigo. Custa nada você repensar as ideias de vez em quando. Terceiro motivo para você considerar a compra do Poco X6 ou do Poco X6 Pro é que ambos contam com um conjunto de câmeras promissores. Considerando que estamos falando de telefones de linha média, que flerta com a linha média premium nas especificações, tanto o Poco X6 quanto o Poco X6 Pro contam com uma câmera principal de 64 megapixels com estabilizador óptico de imagem. Combinando com os demais sensores de grande-angular de 8 megapixels e macro de 2 megapixels, esses smartphones contam com um potencial considerável para entregar fotos de boa qualidade. Tudo também depende do olhar do usuário que vai registrar as imagens com o dispositivo. De qualquer forma, a gente tem câmeras que estão um pouco acima da média, principalmente na câmera principal, em relação aos seus principais concorrentes de mercado. Os fabricantes normalizaram os sensores de 50 megapixels na lente principal. Então, o que a Xiaomi está entregando no Poco X6 e no Poco X6 Pro com uma câmera principal de 64 megapixels é um degrau acima, pelo menos na teoria. De novo, eu falo isso em todos os vídeos. Quantidade de megapixels no sensor não quer dizer necessariamente uma melhor qualidade fotográfica. Na melhor das hipóteses, esses sensores podem captar mais luz em condições de baixa luminosidade. Mesmo assim, você vai querer isso, porque combinado com o estabilizador óptico de imagem, você tem chances enormes de registrar fotos com baixa luz, com uma boa qualidade, ou pelo menos com uma qualidade melhor que a média. De quebra, a câmera frontal de 16 megapixels deve entregar o suficiente para render boas fotos para aquela publicação casual de imagens nas redes sociais. As fotos na balada, as fotos de final de semana, as fotos do almoço com os parentes de domingo, ou aquela viagem inesquecível que você fez para o Nepal e não me informou e nem me convidou. E nem ter obrigação de me convidar ou me informar, você de novo tem a sua privacidade garantida, independente do que você vai fazer na vida, mas quando compartilhar nas redes sociais, eu vou ficar sabendo que você fez aquela viagem bacana. O quarto motivo para você investir o seu dinheiro no Poco X6 ou no Poco X6 Pro é a tela com taxa de amostragem ao toque de 2160 Hz. Gamers podem começar a abrir um sorriso, pois esse momento é de vocês. A tela, tanto do Poco X6 quanto do Poco X6 Pro, recebe uma característica que deve agradar em cheio aos usuários que pensam em rodar alguns jogos nesse smartphone. Uma taxa de identificação ao toque que pode alcançar o máximo de 2160 Hz. Isso aqui significa respostas ainda mais imediatas aos comandos e interações do usuário na tela, o que oferece uma excelente vantagem competitiva nos games. É claro que os demais usuários, considerados meros mortais, também vão se beneficiar dessa característica, pois vão receber um smartphone ainda mais rápido e fluido na interação com o sistema operacional. A grande maioria dos smartphones disponíveis no mercado, e não apenas na faixa de preço que essa dupla da Poco está, não conseguem entregar uma taxa de amostragem ao toque tão elevada. E os gamers que amam a Xiaomi vão agradecer pela existência desse recurso. O quinto e último motivo pelo qual você deve considerar a compra ou do Poco X6 ou do Poco X6 Pro está nos preços competitivos que esses telefones receberam, inclusive no Brasil. Não podemos negar que os preços sugeridos para os dois modelos são bem interessantes, mesmo com os fatores Brasil e DL eletrônicos influenciando nos valores para o mercado nacional. Por R$ 2.899,00 como preço inicial sugerido para o Poco X6 e R$ 3.399,00 como valor sugerido para o Poco X6 Pro, ambos com 256GB de armazenamento, esses valores iniciais para os dois smartphones são sim competitivos para a realidade brasileira, ou para a realidade de mercado deste momento no Brasil. Os dois modelos podem ser encontrados por menos se você procurar pelos telefones no AliExpress ou no Mercado Livre, ou em outros e-commerces no mercado nacional, que também contam com unidades no Brasil. Você não necessariamente precisa importar esses telefones para pagar menos por eles. Entendo que esses são preços bem ajustados para o conjunto geral dos dispositivos no Brasil, e eles entregam uma excelente relação custo-benefício para aqueles usuários que querem fugir do mais do mesmo oferecidos por Samsung, Motorola e Huawei. Para quem vai investir o dinheiro em um desses dois smartphones, todos os itens mencionados nesse vídeo, mais do que justificam esse investimento em um dos ótimos smartphones da Poco. Os dois modelos têm pontos que podem incomodar alguns usuários? Com certeza tem, e eu vou gravar um vídeo dedicado para mostrar os 5 pontos que podem afastar você tanto do Poco X6 quanto do Poco X6 Pro. Mas por ora é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que pensam em comprar um desses dois smartphones, e acesse o target hd.net para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias sobre os temas de tecnologia mais relevantes do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais para acompanhar as novas publicações em texto, e eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba oeduardomoreira que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho